1.950 Está nascendo, está nascendo comadre 25 anos depois Ele cresceu e está à procura de um novo amor Ou melhor, rir de encrenca Para ganhar a moça Tu vai ter que primeiro Conquistar a confiança de coronel E tu já viu que não vai ser fácil Eu quero que vai dar um cara safado E me trazem aqui de qualquer jeito Que ele não sabe com quem ele se meteu Espero que eu não me zanco nada E por esse camisão fora Eu te pego Eu te pego Agora eu te peguei Cabra que tu não tem saída Vamos lá, levanta Coronel Chico Bala Eu tenho a surpresinha que você vai gostar Que surpresa é essa? Vem cá, acampada Me socorde a lição Nesse cabra aqui agora Olha que a gasteira desmaiou A coitadinha Ai meu Deus O que aconteceu? Eu não sei Dona Maria Dona Maria Segure ela Bonita comédia Ação Aventura Mistério E o personagem mais bizarro do sertão Olha aí, tá vendo? É pra você correr agora Vamos lá Tô quer deixar o cara fugindo Eu vou deixar o cara fugindo, entendeu? Agora, 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 agora Agora tu achou que tu queria ver besteira Papai, o que você vai fazer com ver besteira? Sai da aprendizinha, senão eu posso errar o tiro A comédia mais besta de todos os tempos No tempo da besteira, o filme